CLT ou PJ, existem muitas empresas que estão migrando seus funcionários para essa outra modalidade. E aí fica a dúvida, o que é vantajoso? Vale a pena eu aceitar essa proposta que a empresa está fazendo? Vale a pena eu sair do CLT e me tornar um PJ? Você tem essa dúvida? Então bora lá! Eu sou Jéssica da Atlantis Contabilidade e desde que aconteceram algumas mudanças na parte trabalhista com a reforma trabalhista parcialmente aplicada, digamos assim, muitas coisas aconteceram e mudaram quando se trata de CLT, quando se trata de empresa, contratação de funcionário, principalmente grandes cargos, gerentes, administradores, até a terceirização de parte do negócio da empresa para uma outra empresa estar fazendo a execução e a entrega do trabalho, a gente tem recebido essa dúvida. Inclusive, não só de pessoas perguntando, Jéssica levantando a mão, né? Jéssica, fizeram uma proposta de eu mudar, migrar do CLT para o PJ, o que você acha? A gente também recebeu solicitação de cliente pedindo para fazer essa migração. Jéssica, tal setor aqui da empresa não vai ser mais executado por funcionário, nós vamos terceirizar para uma empresa estar fazendo para a gente aqui dentro. Então isso é você mudar o teu escopo de trabalho e você colocar outras pessoas, duas outras formas para que esse serviço seja executado e a atividade fim aconteça, possa ser entregue para o consumidor e a empresa tenha sua remuneração por aquele trabalho. E aí vem aquela dúvida, vale a pena, Jéssica? Beleza, a empresa quer mudar aqui a minha categoria de CLT para PJ. E aí, eu aceito? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que você precisa entender, você tem que saber, porque muitas pessoas não sabem, quais são os seus benefícios como CLT. E aqui a gente está falando de salário, INSS, depósito de fundo de garantia, vale refeição, vale transporte, férias remuneradas, décimo terceiro, possíveis horas extras que o funcionário faz enquanto CLT. Então qual que é a nossa dica? Você precisa levantar no seu último ano quanto foi recebido somando todos esses benefícios. Bom, Jéssica, hora extra eu não faço. Beleza, então está mais simples de você mensurar aí um contrato PJ dentro do que você tem direito já ali, do que você tem recebido como CLT. Agora, no caso de ser positivo, sim, Jéssica, realmente eu faço hora extra. Então até isso vai ter que entrar no teu cálculo. Não faça jamais a seguinte conta de padeiro. Sem ofensas com os padeiros, eu adoro um padeiro, gente, adoro um pão, adoro uma padaria. Bom, eu recebo lá, sei lá, R$ 1.800. Então eu vou fazer um contratinho de PJ e vou receber R$ 1.800. Não pode. Você tem que ter a percepção de todos os benefícios que você recebe, como eu mencionei. Ali dentro dos R$ 1.800 tem tudo que está envolvido e no momento do depósito ali que cai o seu pagamento, você talvez não perceba, mas existe. Que são os depósitos do Fundo de Garantia, como eu mencionei, o recolhimento do INSS que é feito e também os seus benefícios. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Galera, se você quer que eu faça o cálculo, Jéssica, faz o cálculo pra mim de todos esses benefícios pra saber de fato, ah, não é R$ 1.800 o meu contrato. Meu contrato teria que ser R$ 3.000, porque é o que você custa pra empresa. Você não sabe, mas é o que você custa pra empresa. Então o seu contratinho PJ tem que ser no valor de R$ 3.000, pra você continuar tendo esses benefícios. manda pra mim aqui nos comentários. E se fez sentido pra você, se tirou a dúvida aí que tava te agoniando pra tomar essa decisão, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as nossas notificações.